e é barato lógico que é né gente negócio chinês sempre é barato e aí que que a gente faz quando o negócio não funciona olha só novinho aí fui testar vou testar de novo vamos aqui enfiar na tomada vai bicho e aí ó fui tapeado mas não vai escapar de ser desmontado vamos ver né vamos abrir para ver o que que essa desgraça não tá funcionando é uma ferramenta nova novinha dá até para escutar o barulho de parafuso quando ele é solto ó quando eu vou passar agora eu ia ser porque eu não vim nunca foi aberto tirar essa desgraça aqui para ver de repente veio com fio solto porque assim produto chinês é uma desgraça desgraça e aí já fazia o que fazia três meses que eu comprei e aí sabe né aquela garantia de virar esquina ela garantia de virar esquina né aí tu comprou querido tem um tanto de tempo lá que elas não garantia né de repente não vale nem a pena correr atrás porque a garantia brasileira já é uma porcaria imagina garantia de outro país e aí e aí e aí e aparentemente ela não tem nada tem um motorzinho aqui tá funcionando e tal e aí 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 Olha aí e tá Olha que meio que está o problema tá uma sacada veio sem um carvão ou economia do caramba né a economia do caramba agora só com carvão não lá funcionar nunca né então resumindo eu acho que eu não perdi o meu dinheiro totalmente eu vou correr atrás do carvão pra ver se eu monto ela né e se tiver funcionando o trabalho que fazer um vídeo para testar e ver se realmente é bom Não precisa de você sair comprando, gastando seu dinheiro. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal aí. E a hora que estiver funcionando eu trago aqui sem problema nenhum. Valeu!